Essa outra forma, ela é um pouco diferente e acaba sendo uma união, tanto dessa forma do laço, do triângulo, quanto dessa forma que mais parece aquele fundo de sacola de supermercado, né? E que tem esse acabamento que a gente pode fechar e diminuir essa profundidade. Então, mas outra característica dessa é que aqui eu tenho ângulos retos, eu tenho um desenho mais quadrado, mas o resultado dela é meio que mais arredondado. Ele dá profundidade e também te deixa um aspecto mais arredondado na tua peça. Mas, chega de falação, como é que a gente faz essa técnica? Aqui, muito parecido com a técnica do detalhe de triângulo, eu vou marcar o centro, eu tenho um tecido contínuo aqui, e eu vou marcar o centro, né? Deixa eu colocar esse pra cá. Vou marcar o centro aqui, dando um pique. E agora, eu vou determinar qual que vai ser a profundidade da minha, mais ou menos, né? Que eu quero da minha, desse detalhe. E eu vou marcar aqui 3 centímetros. Como eu disse, da mesma forma que a gente fez lá no, no do triângulo, a gente vai marcar isso aqui. Pegar essa marcação e fazer um pique que pegue nos dois tecidos, dos dois lados. Então, eu fiz aqui a marcação e fiz o piquezinho. Que é só um corte, um mini corte, pra que você saiba onde é que foi feita a marcação. E aí, na anterior eu colocava pra dentro, mas nessa eu vou simplesmente encontrar o centro aqui, e depois fazer uma dobra pra cima, desse, dos dois lados. Então, eu vou fazer isso daqui, eu vou deixar o meio aqui. E baseada nessa minha, baseada nessa minha dobra, nesse meu pique aqui, eu vou fazer uma dobra pra cima. Então, do centro pra cima, aqui, de um lado. E aí, do centro, vou pegar o meu pique. Pro centro. E vou pra cima, do outro lado. E aí, vai ficar mais ou menos assim, como se tivesse duas abas, né? Na parte exterior. Eu vou abraçar esse tecido do meio, dessa forma. E aí, mais uma vez, feita essa dobradura, eu vou alfinetar e passar a minha costura aqui na lateral. Fiz aqui a costura, tudo pronto. E eu vou desvirar a minha peça. E aí, a gente já consegue perceber que ela dá esse efeito mais arredondado. Ela dá um desenho como se fosse uma pinça de roupa, quando a gente faz pinça em roupa, né? Dando essa profundidade. E também deixa esse meu canto mais arredondado do que ele era. Era reto, ele ficou um pouco mais arredondado. E aí, vamos lá. Tchau.